PAU 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 Essa pedra é preciosa E quem perdeu tá furiosa Essa pedra é muito rara Caiu de um anel, coisa cara Sigo pistas, faço listas Junto o que interessa As peças anoto tudo E a investigação já começa Sou a sol, tenho visão e não é pouca não Sou a sol, uso a cabeça e a intuição Sou a sol, tenho visão e não é pouca não Sou a sol, uso a cabeça e o coração Essa pedra tem magia, é poderosa, quem diria? Uma pedra com tanta luz é de algum bruxo, isso se deduz Checar, traço, seguir passos e resolver a charada Seguir cores e outros fatores, tô bem perto, tô preparada Sou a sol, tenho visão e não é pouca não Sou a sol, uso a cabeça e a intuição Sou a sol, tenho visão e não é pouca não Sou a sol, uso a cabeça e o coração Uma investigadora, leva todo mundo a sério Uma investigadora, resolve qualquer mistério Não pode desanimar, o segredo é continuar Não pode desanimar, tem que perseverar Ela é a sol, uso a cabeça e a intuição Sou a sol, tenho visão e não é pouca não Sou a sol, uso a cabeça e o coração Ela é a sol